Ola, la, 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 la Ola, la, 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 la Ola, la, 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 la Ola, la, 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 la Vou embora, vou embora, Paraná Como eu já disse que vou, Paraná Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná Eu aqui não sou querido, Paraná Mas na minha terra eu sou, Paraná Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná Ela que bateu perto de Paraná Isso não aconteceu, Paraná Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná Você diz que é esperto, Paraná La, 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 la Paraná, ué, Paraná Ela sobe na parede, Paraná Coisa que você não faz, Paraná Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná Paraná, ué, Paraná Na capoeira Eu vou jogar Na capoeira Eu vou jogar O berimbau tocou Na capoeira O berimbau tocou Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar La, 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 la Paranauê, Paranauê, Paranauê É, chamando DJ na roda, é, é a capoeira Olha o rabo de arraia, é meia lua, é rasteira Olha o rabo de arraia, é a capoeira Paranauê, Paranauê, Paranauê Olha a quebra-serepa, quebra-serepa Olha a quebra-serepa, quebra-serepa Olha a quebra-serepa, quebra-serepa Olha a quebra-serepa, quebra-serepa Paranauê, Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê